Bom galera, antes de começar o vídeo de Cuphead Tem aqui pra vocês mais um unboxing da Nerd ao Cubo Esse aqui provavelmente, provavelmente não, esse aqui é o último do ano Então garanta já o seu, vamos ver o que vai ver nessa caixinha Se você quiser saber mais do que que vem, quanto que custa e tudo mais Vai tá aí o primeiro link na descrição, então clica aí pra você me ajudar Dá um ligue lá no site dos caras Vamos abrir aqui a caixinha pra ver o que ganharemos, mano Esse daqui, pelo jeito, é uma caixa de guerras, ó Guerras, você é um verdadeiro fã de Star Wars? E aí, você é um verdadeiro fã de Star Wars, galera? Vamos lá, hein? A gente tem aqui um livrinho de Star Wars Show de bola Temos aqui, vamos ver o que que tem aqui dentro Vamos abrir aqui o negocinho O que que tem aqui dentro, parça Temos aqui um dragãozinho Dragãozinho aqui, ó Topperson Laranja da cor do canal, mano Ah, eu dou valor, hein? Não, esqueci pra aqui Temos um bóton também aqui, ó Um botãozinho meio medieval aqui O que mais que a gente tem? Nossa, show de bola Deu um negócio mó Ah, na verdade, eu tinha ganhado esse negócio aqui Mas agora eu lembrei Não sei pra onde foi eu parar Vocês vão ver daqui a pouco o que que é outra coisa que eu ganhei Temos aqui a camiseta Olha aqui a camiseta que eu ganhei I am, I am no man Eu não sou o homem? É isso? Tudo bem, cara Tá me chamando Beleza, tudo bem Vamos junto Hum, cheiro gostoso I am no homem Temos aqui Um livro De World of Warcraft Sombras da Horda Top pra caramba também aqui E olha Olha isso daqui que eu ganhei, mano Olha Olha isso Esse aqui é dope, velho Olha a meia Que eu ganhei, mano Quem manja do que que é, mano É uma meia de Star Wars Só digo isso pra vocês, mano Top pra caramba, velho Adoro essas meias Da Nerd ao Cubo, velho Doideira demais Agora sim Deixa o seu like no vídeo Se inscreve no canal E continua o vídeo aí, produção Assista essa partida completa Lá na Twitch.tv Barra Canal V Games E galera Não esqueça de deixar o seu like Neste vídeo Também se inscrever no canal Se você é novo E chegou aqui agora E não esqueça também De seguir a gente Nas redes sociais Twitter Facebook Instagram Twitch Tudo canal V Games E é nóis, galera Deixa o like no vídeo Eu acho que aqui não tem Será que eu tô com um bagulho De parry Tá, mano Ah, não Nem não Vai Isso Ah, vou usar essa merda também, velho Tá O que é isso? Ah, é o d'água Puta Ah, meu Deus Agora eu tô Eu só quero dar parry agora, filho É tudo parry pra mim Morreu? Mano, você tem que trocar o Smash, velho O Smash não serve pra nada aqui Meio Meio Puta Mano Você quer Vamos lá pra você trocar, velho Porque você não O Smash não serve pra nada ali Não, você tem um aqui, ó Que que é isso aqui? O que eu acabei de comprar Rolou, anjelzinho Tá bugado ainda Peraí Qualquer lugar que eu colocar vai atrapalhar, velho Eu sei O perry é só chegar perto? Chegar perto e dar parry, né, meu amor? Não precisa dar duas linhas É só chegar perto e fazer uma rodagem Entendi Só chegar perto do bagulho e dar um parry, mano Só chegar e rodar, velho Ele dá automático, mano Qual que é a diferença, então, desse perto pra ele? Não sei, mano Eu sei que pra mim é bom Que isso, ele fica rodando? Você não quer pôr 4 vidas, não? Não, mano Eu quero que você me explique direito como é que eu sou É só chegar e rodar, filho de cungunha É nóis, Gabriel Não, eu quero Vamos numa fase pra ficar Qual que foi a galera que veio do YouTube aí? Quem foi? Manda aí, manda no chat aí Mano, é fácil, velho, ó Aí, velho Mas eu quero saber qual que é a diferença Ué, cara, se não tem diferença, eu vou botar 4 vidas Pra mim tem, tá? Pra mim é melhor Pôr, que bagulho do inferno Ah, alguém é não Cagou demais, hein? Ah, alguém é melhor É melhor Pôr, queita JAY Pôr, queita Pôr… Ah Ah Eita Ah, mentira Não, ei, fica rodando Ih, ela explode Pô, você perdeu vida ainda? Eu te amo, velho Como assim? Você não tava no bagulho Pô, dá certo Pô, mulher A gente cagou, você tá ligado que muito, né, mano A gente passou isso aqui numa cagada, irmão Calma aí, o que aconteceu, mano? A gente passou isso aqui numa cagada Que eu não faço ideia como que a gente passou, velho Sério, mano, eu não faço ideia como a gente passou, galera Sinceramente Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí, se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor, sejam o dedão no like E é nóis Woo!